Oferecimento Audi Top Car Pois o Circuito dos Cristais em Curvelo, Minas Gerais, recebeu a grande final da Turismo 1.4 Brasil. Os gaúchos Bernardo Cardoso, a dupla Guto Rota e João Cardoso Neto e o mineiro Wanderson Freitas chegaram com chances de título na classe A. No fim das quatro provas realizadas, o gaúcho Bernardo Cardoso conquistou o título de campeão com o Wanderson saindo com o vice-campeonato. Juca Bassani confirmou mais uma vez e saiu campeão da categoria B com o Marcelo Mendes em segundo. Na Master, o Marcos Paioli levou o título conquistando o bicampeonato da categoria. E Davi Oliveira foi o vice-campeão. As equipes Fast Racing Z Motors, RS Sports e Paioli Racing receberam troféus como melhores equipes nas classes A, B e Master, respectivamente. Agora é esperar as definições para a temporada 2024, que promete manter o crescimento da categoria Turismo 1.4. Até lá, meus campeões! Tchau! 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 Tchau!